Entre todos os sentimentos Que existem dentro de nós O mais sublime é o amor O amor O mais sublime é o amor Ele é o sinal da presença O supremo Deus em nós Pois Cristo é o amor O amor Cristo é o amor O amor é uma bênção de Deus É a força que vence As barreiras do mundo Sem o amor Não se vive jamais Não se encontra paz Onde não há amor O amor é uma bênção de Deus É a força que vence As barreiras do mundo Sem o amor Não se vive jamais Não se encontra paz Onde não há amor Entre todos os sentimentos Que existem dentro de nós O mais sublime é o amor O amor O mais sublime é o amor Ele é o sinal da presença Do supremo Deus em nós Pois Cristo é o amor O amor Cristo é o amor O amor O amor é uma bênção de Deus É a força que vence As barreiras do mundo Sem o amor Sem o amor Não se vive jamais Não se encontra paz Onde não há amor O amor O amor é uma bênção de Deus É a força que vence As barreiras do mundo Sem o amor Não se vive jamais Não se encontra paz Onde não há amor Não perde a esperança E nem a alegria Quem tem a sua fé Firmada no amor Permanece o amor Permanece a vida Pois o amor É essência de Deus Pois o amor É essência de Deus Tudo sofre, tudo espera O amor É bondoso, é paciente O amor Não se alegra com a injustiça O amor Permanece para sempre O amor Tudo sofre, tudo sofre, tudo sofre O amor É bondoso, é paciente O amor Não se alegra com a injustiça Permanece para sempre Uma sate Que acha fuga Algú Mermol Sim Sim Com